Vamos lá, agora a gente tem que ajudar o camarada lá na fazenda dele Talvez seja aquilo ali Opa, talvez não, é aquilo ali Até que enfim, em O último vídeo eu fiquei o vídeo inteiro atrás dessa raposa E ela apareceu fora do lugar que tinha que aparecer Ah não, velho, que pegar erva aqui? É a raposa Pega essa raposa e já vou lá na fazenda do cara ajudar ele Porque é animal lendário, né? Demorem pra pegar a pele do bicho Raposa lendária, pele, carne E mais 10 de olhos da morte Gostei, hein? Tá, agora vamos lá Que a gente tem que ajudar o camarada Com essas peles de animal lendário ou com alguma parte deles A gente pode mandar fazer Alguns itens específicos Não, o cara tem o olho da morte Aqui Barra de chocolate Vamos lá, hein? Vamos ver o que a gente pode fazer pelo cara Porque ele perdeu a fazenda dele pro banco Fazenda, casa Aliás, foi a casa Foi a fazenda Ai caramba Bati direto na pedra Essa pedra tá meio esquisita aqui Nossa, rolou sangue Como é um negócio desse aqui Vamos ficar totalmente mal, né? É, cortar caminho dá isso É aqui? É Eu escolho a casa pra encontrar o relógio e a pistola registro Ok Ah, quero lá saber de aviso Ué, como é que Como é que eu vou entrar? Será que dando um tiro na maçaneta ajuda? Ah, vou ter que inspecionar de novo o aviso? Não Vou tentar entrar pela janela As janelas também estão trancadas Ó Vamos ver se a porta é do fundo Mesmo aviso Como é que eu vou inspecionar? Ó, não posso quebrar a janela? Ué, tem que ter um jeito Deve ter um jeito de entrar nessa casa sem ser pela porta Senão eu vou jogar uma banana de dinamite na porta pra ver se explode Porque o que eu tiro Não adiantou pra nada Ó, pelo jeito não tem como não Tem que ser pela porta mesmo Sai Não abriu Vai, quebrou um monte de coisa Mas não abriu a porta A porta forte é essa? Cara, só dá pra inspecionar isso aqui Não tem mais nada pra fazer Será que é porque eu não posso entrar? Tem que ter uma outra entrada Será que eu entro aqui? Olha, eu entro Ah, eu lá sabia que ia ter uma entrada subterrânea na casa do cara Cadê minha lanterna? Ah, não boto fé que eu desci aqui Só pra pegar uma moeda De 25 centavos Ah tá, tem mais moedas Todas elas de 25 centavos Que ótimo O Poço dos Desejos Que pena, né? Não tem Nenhuma passagem secreta pra casa Deixa eu olhar de longe Eu tenho que ver de longe Não é possível que não vai ter um jeito Ah, tem uma casinha ali Será que através daquela casinha ali eu chego na casa? Às vezes tem um lugar pra você entrar por baixo, né? Ó, aqui Nada feito Tô olhando por baixo aqui Nada Tá, esse aqui foi onde eu entrei Vamos olhar pro lado de cá Tem um barracão ali Mas aqui não deve ter nada também Opa Tomei dano Foi recém queimado isso aqui Nossa, jogar perto eu já tô mudando Aqui também não tem nada É amigo, não é possível não Eu tinha que conseguir entrar Ah velho, a porta aqui do lado, bicho Caramba, esse tempo todo A porta tava do meu lado Garrafa vazia Old Blood Eyes Kentucky Bourbon Tá, não quero nada com garrafa vazia Vamos lá Vamos escolher o armário Veja, tá, um relatador já tem É a família dele provavelmente, né? Se você é mais da sua família, qual é uma pequena prova dessa velhetidão pela recuperação da menina? A propriedade assim como seu velho pai Se é muito astuto E um motivo de orgulho pra sua comunidade Atencionamente para o meu Joshua Nixon fazendo Ascension Ok Acho que ele ia gostar dessa foto Opa, tem mais coisa pra cá Ó, quase que eu deixo passar Ok Tem uma carta Cara, senhor Compson Eu sei que não haja mais trabalho pra você aqui na Fazenda E agradeço pela ajuda que nos deu Bem como pela ajuda do seu pai e do pai do seu pai antes de você Todos nós estamos enfrentando um período muito difícil Você está em nossos pensamentos e orações Sinceramente Coronel Nixon fazendo Ascension É Vamos lá Opa, relógio É o relógio que o Kai pediu, né? Guarda Vamos vasculhar o armário Tá, não posso mais pegar desse item Aqui não tem nada, né? Deixa eu ver do lado de cá Porque às vezes caiu da mesa, né? Não Aqui tem um escrivaninha Outra carta Será que é o registro? Caro Jeremiah Não tem nada aqui de valor Eu não posso dar um níquel a você Apareça pra tomar um whisky quando quiser Bill, peço Lamento saber do falecimento da Betsy As coisas são mais fáceis lá em cima Sem dúvida Nada atrás Vamos guardar Não posso vasculhar a gaveta aqui, não? Ah Não tem nada Tem umas luvas ali, um livro Mas nada que eu possa pegar Lutear Aqui eu já vi Não tem nada Vamos pro próximo cômodo Ah, quero uma escada lá pra cima Foi destruída Opa, parece que tem um alçapão ali Calma, primeiro eu vou vasculhar a casa Depois eu desço Outra carta Caros, senhor Compson Após diversas queixas de clientes e colegas de trabalho Somos obrigados a dispensá-lo Não há lugar para um homem como você Demitiram o cara Por isso que ele não conseguiu pagar Esse aqui está brilhando Mas eu não posso pegar Que estranho, né? Ela brilha Eu provavelmente deveria ter que Opa Vem pra cá Tem que chegar no lugar certo É ele, né? Na casa dele Opa Mais dois caras que vão morrer O senhor não atira, né? O meu atira Ah, que fraco que é, pá Toma, com o seu amigo Não Seu revólver não funciona O meu funciona Vai, como assim? Tá pedindo pra... Opa Pistola do Compson Essa pistola era do Compson Dois de três Tá, vamos ver onde é que eu estava Eu já vi aqui Tinha uma foto Nada aqui Aqui nada também Sabe aí, cara Outra carta Pai, mas que droga Eu disse pra você ficar longe do garoto Ele não quer isso, Diacho Nenhum de nós quer nada com você Hans Bilhete do Hans pro Jeremiah O cara é cheio de bilhete Agora vamos ver se é o sapão aqui Ah, eu sabia Tem coisa lá embaixo Lá em cima deve ter também Mas como não dá pra eu subir, né? Não precisa de lanterna aqui, não Vou usar a minha arma Não precisa de lanterna aqui, já sabe O bicho pega Nada por aqui Debaixo da escada também, não É um armário Mas não tem nada que eu possa pegar Aqui também não Vamos lá Opa Pega o registro do Compson Examinar Abrir R1 Ele ganhava grana em cima das pessoas É, já li Vamos pegar E eu já peguei o que precisava daqui, né? Vamos ver se tem mais algum item Tem um diário Lendo o diário dos Oto, rapaz Bom, é isso que eu estava em algum lugar perto de outros quando eles me pegaram até o dia da minha morte Eu me lembrarei do som daquele cachorro latindo nos meus calcanharos Mas não acho que esse dia ainda esteja longe Foram 50 chicotados ontem e outros 50 por vir Não pense que eu poderia aguentar mais O homem disse que estava fazendo o trabalho dele Que tipo estranho de emprego Se quer saber a minha opinião Mas suponho que não queira A luz está indo embora Então terei que parar por aqui Espero ver o fim dessa guerra A vitória da justiça Junho de 64 Ah, eu só posso ler e devolver, né? Tem mais alguma coisa? Opa, vasculhar o armário Volta Vem pra cá Não, cadê o vasculhar o armário? Peraí Tem um chicote ali, caraca É, não tem nada Nada mais Foi aqui que o cara chicoteou Ele era, tipo O capataz, né? O cara que chicoteava os escravos Ah, aqui não abre Então tem que sair por onde eu entrei Meu cavalo Tá ali É, velho Sinistro, hein? Agora tem que devolver as coisas pro cara É, só gente maluca naquela época Uns matando os outros Vamos lá Vamos lá Ele tá na cidade de Rhodes, se eu não me engano Ah não, ele tá aqui É, velho Oh, cara. Você mostra um respeito. Eu fui respeitado uma vez. Eu tinha uma profissão. Você me pediu para você algo. Não há mais de trazer o que eu quero. Eu quero meu trabalho. O orgulho. O respeito de um garoto. E o que é isso? É isso, cara? Hein? Sim, não você entende? Esses bastidores mudaram tudo. Eu era um bom trabalhador. Eu tomo orgulho no meu trabalho. Eles... Eles tomaram o caminho. Ficou no meu legado. Oh, cara. Algumas trabalhos não são para salvar. Algumas legados... Oh! Eles são para ficar. O que você está fazendo? Essa é a minha história. O cara chicoteava pessoas. Eu não merecia estar vivo, né? É, concluímos mais uma história aqui, galera. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. 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 Tchau, tchau.